Fala torcedor ao viver de tudo bem? Faro de artilheiro, Danilo viraliza de novo em lance pelo Nottingham e agita a torcida do Palmeiras na internet. O momento é bom para alguns atletas ex-Palmeiras que jogam atualmente na Europa. Mesmo com os tropeços do Arsenal, Gabriel Jesus voltou empolgado de lesão e vem tentando ajudar os Gunners na corrida pelo título. Do outro lado da tabela da Premier League, quem virou notícia no meio da semana foi o volante Danilo. Depois de marcar o primeiro gol com a camisa do Nottingham Forest, o meio campista voltou a bombar na web. Isso porque Danilo acaba de marcar o segundo gol pelo time bicampeão da Champions League. Em apenas três dias desde quando fez o primeiro, o volante tomou gosto pela artilharia e ajuda de novo o Nottingham Forest na briga contra o rebaixamento. Por mais que o placar diante do Brimford, neste sábado dia 29, não tenha sido o mais esperado, o palmeirense segue com moral na terra da realeza britânica. Para não perder as últimas notícias do Palmeiras em primeira mão é muito importante que você deixe o like para o YouTube e continuar divulgando essas informações para você. Continuando, a revelação do Palmeiras é o novo xodó da torcida do Nottingham Forest. Com apenas 22 anos, o brasileiro vem ganhando mais oportunidades com o treinador Steve Cooper. O volante, inclusive, é constantemente aconselhado pela torcida ao viver de a não ficar no atual time para as próximas temporadas. O franco crescimento de Danilo é tanto que muitos palestrinos apostam em uma transferência em breve. Diferente de Danilo, Gustavo Scarpa não conseguiu ainda acumular uma alta minutagem no time inglês. O meia ficou de fora de menos da metade das partidas realizadas pelo Nottingham Forest desde sua chegada no clube. Sete anos mais velho que o colega ex-Palmeiras, Scarpa ainda enfrentou nos últimos meses um problema financeiro ligado ao golpe de criptomoedas que afetou também o lateral Mike e o goleiro Everton. A torcida do Verdão segue de olho na Premier League, torcendo pelos antigos pupilos de Abel Ferreira. E aí, torcedor palmeirense, você acha que o Palmeiras deveria repatriar o Scarpa? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião é muito importante. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades.